Olá, eu sou Gabriele Teco, diretora executiva da HSM Management e no episódio de hoje eu começo a conversar com Valéria Plata, diretora de Desenvolvimento Humano da Direcional Engenharia. É um prazer ter você aqui com a gente, Valéria. Obrigada, obrigada, minha vida, foi um prazer. Aqui estamos para mais um episódio da série RH Fast Talks, eficiência operacional e inovação no RH Desafios e Oportunidades, uma coprodução HSM Management e Único People. Na conversa com a Valéria, vamos falar do processo da empresa na construção de uma nova jornada para o colaborador. A eficiência operacional, aliada à inovação, tem sido o foco de todas as organizações e isso exige uma série de transformações. Criar estratégias de mudança que integrem processos, pessoas e tecnologias torna-se cada vez mais urgente em todos os setores da economia brasileira. No setor da construção, não é diferente. Há um ano, a Direcional Engenharia, que tem operações nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, está passando por um processo de transformação do RH com o objetivo de tornar a área mais estratégica para a companhia. Valéria, a gente tem muito o que conversar aqui, mas eu queria te perguntar, você chegou faz um ano nesse papel, então eu queria saber como é que está sendo essa missão de transformar o RH da Direcional e todo o processo que isso está trazendo aí de ganhos e aprendizados para a companhia. Olha, é um grande desafio mesmo. Primeiro porque a Direcional é uma empresa muito grande, hoje nós estamos aí com quase 10 mil pessoas diretas e indiretas, em todas as modalidades de contrato. Então, tudo que a gente vai fazer não é pequenininho, já tem um grande impacto. Então, é um grande desafio a gente poder passar por todo esse processo de transformação. E até eu falo muito com a minha equipe isso, né? Quando a gente fala transformação, parece que é um negócio bonito, legal, gostoso, só que ele vem acompanhado de um monte de coisas que tiram a gente da nossa zona de conforto, né? Então, dói, né? Dói um pouco. Dói, dói. Não é simples a gente falar de transformação. Eu falo, é mais fácil a gente contar depois que passou por isso, mas enquanto a gente está no movimento, é um movimento muito desafiador, porque tira a gente da nossa zona de conforto, né? E nesse caso, especificamente, a Direcional é uma empresa que vem crescendo muito e que toda essa mudança, toda essa transformação é exatamente para estruturar e sustentar sustentar todo esse crescimento. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, que é entregar o hoje, né? E construir um futuro sustentável diante de todas essas modificações. Muito legal esse conceito, a gente vem falando aqui bastante, cobrindo como a ambidestria, né? Que é tão importante no nosso dia a dia e na gestão aí de pessoas. Imagino que isso tem ainda um nível adicional de desafio, mas algo que chamou bastante a nossa atenção é que, nesse seu processo, você tem usado um conceito de somos todos um. O que isso quer dizer exatamente na prática? Então, vamos lá. Acho que o grande desafio, logo que eu cheguei na Direcional e fui entender o negócio, né? Hoje, nós temos três empresas do grupo. Nós temos a Direcional, que trabalha muito focado no Minha Casa Minha Vida e também no Faixa 1,5, Faixa 2. A gente tem todo um modelo de negócio focado no segmento imobiliário até um determinado patamar. Depois, nós temos a Riva, que também é uma outra empresa do grupo, que já trabalha uma outra modalidade de contrato, que já trabalha outros níveis de imóveis com outro patamar. Então, eu tenho estúdios, né? Outro nível de... outro ticket médio de oferta. E temos a Direto também, que é uma outra empresa voltada à parte de crédito imobiliário. Então, são três empresas do grupo que têm focos muito distintos, mas todos fazem parte de um único grupo, de uma única empresa, que tem uma cultura organizacional muito forte. E esse foi o primeiro desafio, né? Principalmente em se tratando de Direcional e de Riva. Porque nós temos públicos diferentes, atendemos a clientes diferentes, mas da porta para dentro, nós somos todos um. Nós somos uma única empresa que tem produtos distintos. E isso não pode afetar a forma que a gente lida com a nossa cultura organizacional. Então, eu acho que o primeiro grande desafio, e esse foi o nosso mote de trazer o Somos Todos Um, é de reforçar a cultura organizacional independente do tipo de produto que a gente venha trabalhar. Eu posso estar trabalhando um produto mais popular, eu posso estar trabalhando um estúdio, eu posso estar trabalhando um produto de média renda. Isso é o tipo de produto e o meu consumidor final. Da porta para dentro, somos todos uma única equipe e trabalhamos numa única cultura. Então, essa padronização de processos, esse entendimento da cultura, foi um dos meus primeiros desafios em falar de transformação organizacional. Eu acredito numa cultura muito forte. Eu acho que a cultura, ela traz elementos aonde você engaja ou desengaja as pessoas. E se a gente não for muito claro nas nossas declarações de cultura, a gente não consegue ser coerente com as nossas atitudes lá na ponta. Então, eu acho que esse foi um evento muito importante, um mote muito importante, de uma primeira grande mensagem quando a gente fala de jornada do colaborador. Então, nós estamos em vários estados, com vários desafios diferentes, cada regional tem o seu desafio, mas todos nós somos o mesmo grupo. Então, não importa se a gente vai fazer uma atividade, se a gente vai fazer um programa para um colaborador que esteja em Minas ou que esteja em Manaus. A gente tem que trabalhar dentro do mesmo guarda-chuva. E acho que esse foi um dos primeiros desafios. A gente tinha ainda uma descentralização de processos e de gestão, de modelo de gestão muito grande. Eu acho que o primeiro desafio foi trabalhar a autonomia versus a manutenção da cultura. E eu trago esse versus porque esse foi o primeiro grande mudança de conceito. Não é versus, é o e e não o ou. A gente pode ter desafios diferentes, a gente pode ter as particularidades regionais, mas tem elementos dessa cultura que vai nos atender do Iapoca-chuí. E sabe que, acho que justamente esse ponto que você está reforçando sobre os elementos da cultura, que, independentemente do produto, da porta para dentro, vocês precisam estar em sintonia. Talvez seja uma palavra aí para usar. O que me causa curiosidade é em relação a um dos valores de vocês, que é a eficiência. Se eu estiver correta aqui, se eu estiver errada, você me corrige. Mas como é que isso se traduz na hora de recursos humanos? Como é que o RH contribui para que, de fato, a empresa seja mais eficiente, para a gente tirar essa camada da teoria e trazer para a prática do dia a dia? Olha, eficiência, se a gente for ver bem o conceito, quando é que a gente ganha eficiência? A gente vai fazer mais e melhor aquilo que a gente tem. Então, quando a gente fala isso sobre o olhar de pessoas, à medida que eu tenho pessoas cientes do que elas precisam entregar, uma comunicação transparente, uma perspectiva do que a gente precisa fazer, é onde a gente precisa entregar. Todo um alinhamento com essas pessoas, garantindo essa transparência na comunicação, as pessoas vão se tornar mais eficientes. Principalmente falando, porque quando a gente fala em eficiência operacional pelo âmbito de processo, você pode ver uma otimização de processo, você pode enxugar algumas atividades. Se você estiver falando pelo viés de tecnologia, você pode ter um sistema mais adequado, você pode ter um sistema mais veloz, uma máquina que produz mais rápido. Mas como a gente faz isso com comportamento? Pessoas não são máquinas, pessoas não são processos em que a gente aperta um botão e a gente vai fazer ela produzir mais rápido ou melhor. Ela vai produzir mais rápido e melhor na medida que ela tiver segurança, que ela estiver se sentindo bem onde ela está, que ela estiver se sentindo parte desse negócio. Então, a eficiência, no meu ponto de vista, para o lado humano, é a gente engajar as pessoas, elas saberem o quão importante elas são naquele processo, quais são os papéis e responsabilidades. A gente trabalhar isso sob o viés da cultura, sob o viés de treinamento, de capacitação. Como é que a gente desenvolve pessoas para que a gente consiga ter uma unicidade maior? A gente pode ter, de novo, desafios de mercados diferentes, mas se a gente tiver muita clareza de qual é o nosso modelo de gestão, como é que a gente opera, como é que a gente atua, como é que a gente toma decisões, como é que a gente se comunica, isso tudo acaba trazendo uma fluidez no dia a dia e essa fluidez é que traz eficiência pelo aspecto humano. Se a gente tem uma cultura pouco comunicada, se a gente tem ações de engajamento muito setorizadas, isoladas, como é que eu vou ganhar eficiência, como é que eu vou ganhar agilidade, como é que eu vou ganhar agilidade mesmo no processo, se as pessoas estão dispersas, se está cada um correndo para um lado diferente. Então, quando a gente fala do Somos Todos Um, foi um dos motivos que a gente trouxe para esse olhar de falar, gente, vamos lá, a gente está todo mundo no mesmo barco. E se a gente está no mesmo barco, ora é você que vai estar na frente, você que está no fronte, ora eu que estou te suportando, ora a gente inverte. Então, essa clareza de processo entre engenharia, incorporação, vendas, porque tudo é um fluxo de processo e com o envolvimento das pessoas. Então, essa clareza é o que eu imagino que vai trazer e que está trazendo uma eficiência operacional sobre o aspecto humano. Eu acredito muito que pessoas engajadas são muito mais produtivas. Pessoas engajadas, se você tiver que mudar a rota e elas estão contigo, elas vão mudar a rota junto com você. Bom, a gente falou bastante, né, Valéria, da questão da cultura e da gente, essa necessidade de ser people-centric, mas numa empresa como a que você hoje está à frente do RH, imagino que a tecnologia precisa permear os processos também para ajudar nessa transformação e na eficiência operacional que você tem buscado. Como é que você está encarando a questão da tecnologia aplicada ao RH hoje? Nossa, para mim, não tem como falar de nada desassociado de tecnologia. Eu acho que a tecnologia é um grande parceiro, né? Até o head da nossa área de TI é meu super parceiro numa série de iniciativas nesse processo de transformação, porque não é só a tecnologia, é você trabalhar o mindset das pessoas para trabalharem com tecnologia. Porque muda muito o nosso papel, né? A tecnologia, ela vai fazer coisas que sim, eram feitas por nós antes, mas a gente passa a ter um outro papel, uma outra relevância para o negócio junto com a tecnologia e não contra ela, né? Nesse exemplo, né, de eficiência operacional, pensando em capacitação, em treinamento das pessoas, em alinhamento dessa cultura e tudo mais, a gente, em janeiro desse ano, começamos a desenvolver uma escola de negócios interna, que a gente chama de Diri Academy, né? E é um modelo híbrido. Diri Academy não é uma plataforma. Diri Academy é um conceito onde a gente trabalha tanto atividades remotamente quanto presencialmente. Então, a gente trabalha um modelo híbrido. Mas nessa plataforma, a gente está tendo a oportunidade de construir várias trilhas de conhecimento. Eu tenho academia de vendas, academia de liderança, academia de engenharia, academia de tecnologia e inovação. Tem uma linha só, uma trilha só de podcasts, onde a gente, por conceito e premissa, não que eu não vou contar com parceiros, com consultorias e tudo mais, mas por premissa, a gente trouxe o conceito de líderes que treinam líderes. Então, nós, na nossa cadeira de executivo de qualquer uma das áreas, estamos à disposição das pessoas para disseminar conhecimento, fazer alinhamentos e treinar. Então, se a gente vai ter uma trilha de educação financeira, por exemplo, poxa, nosso CFO, nosso diretor de planejamento, que está lá junto, montando isso e trabalhando o conhecimento já existente dentro de casa com as pessoas. Nosso Head de TI é a mesma coisa. É nosso grande sponsor da nossa trilha de tecnologia. E dentro da trilha de tecnologia, eu tenho módulos de treinamento e desenvolvimento técnico e comportamental. Então, a gente vai falar de mindset, de tecnologia, mas a gente vai falar de coisas técnicas também. Ah, quer conhecer um pouco mais de uma ferramenta X, de uma ferramenta Y? Tem lá. Então, essa é uma das questões que a gente está trazendo e que faz parte dessa eficiência operacional, porque a gente consegue ganhar expansão em todas as nossas operações de uma maneira muito mais ágil. Além disso, a gente também está desenvolvendo o conceito do People Analytics, que está trazendo para a gente muitos desafios, porque não existe nada pronto. Eu acho que, por mais que a gente fale de People Analytics, ainda é um grande desafio para as áreas de RH como um todo, porque você falar de análises preditivas, você falar de análises correlacionais, você precisa de história, você precisa de histórico. E eu falo isso com propriedade, porque a área de RH não foi uma área que se apropriou de dados historicamente. A gente, hoje, está muitas vezes com o olhar voltado para esses dados, mas que ainda nos trazem poucos insumos para que a gente tenha algoritmos mais complexos. Mas a gente tem que começar em algum momento. Então, eu acredito que a gente vai construir toda uma base forte de dados, de informações, que vai permitir com que a gente aumente essa eficiência operacional com as pessoas usando os dados que estão à nossa disposição. Para que a gente possa tomar decisões e até trabalhar mais focado no nicho A, no nicho B, o que as pessoas preferem, o que as pessoas buscam. Então, a gente tem como agir e tomar decisões, pensando em programas, pensando em ações de engajamento, numa série de questões ligadas a dados. Ou seja, é com dados que eu posso chegar e ter ações mais assertivas. Valéria, infelizmente, a gente está encaminhando aqui para o final, mas você trouxe um ponto que eu acho que dói muito RH. Então, não vou deixar você ir embora sem a gente falar dessa questão dos dados. Como é que você tem trabalhado? Você já falou da importância, mas queria saber a sua experiência. Como é que você tem trabalhado? Em que pé que está esse processo dentro da direcional? E como você imagina, no futuro, esse RH data-driven? Ele é possível? E que tipo de benefício ele vai trazer para a empresa? Eu acho que é super possível. Muito trabalhoso. Não é simples a gente fazer, mas eu acredito muito nisso, porque esses dados vão trazer mais informações de probabilidades, de estatística, que facilite a nossa tomada de decisão. Na direcional, a gente está engatinhando nesse sentido, porque, como eu te falei, a gente tem coisas que, às vezes, dados que a gente precisaria ter história. E se a gente não coletou esses dados da maneira correta lá atrás, hoje eles vão fazer falta. Então, eu também tenho uma outra filosofia que é o feito é melhor do que perfeito. Precisamos fazer, precisamos partir de algum lugar. Então, hoje, a gente está construindo toda essa base de dados, fazendo saneamento de dados, construindo arquitetura de soluções para que a gente possa cruzar todas essas informações, cruzar algoritmos, cruzar todos os subsistemas que a gente tenha para que a gente possa utilizar melhor essas bases, penhora, que não é simples, porque, às vezes, você tem um sistema que, eu costumo dizer, fazer um exemplo, uma analogia, né? Parece que a gente fez um bolo, muitas vezes, ele está, o bolo está lindo, maravilhoso, com toda a sua cobertura e tal, e, de repente, a gente fala, puxa vida, esqueci o recheio. Quer dizer, em algum momento, não dá mais para você entrar para rechear o bolo. A gente precisava daquele dado antes, então, às vezes, você tem que desconstruir uma solução para reconstruí-la. Então, a gente está exatamente nesse momento, vendo saneamento de dados, arquitetura de todo, como a gente vai construir essa base de dados para que a gente possa começar a correlacionar, integrar sistemas e conseguir trazer informações com uma maior acuracidade. Esse é um momento que a companhia não vê isso ainda. Então, quando a gente fala de People Analytics, tem toda uma ansiedade de a gente já começar a tomar decisões com dados, só que essas decisões a gente vai conseguir tomar na medida que a gente tiver esses dados muito bem tratados. E eu falo que hoje a gente está no bastidor tratando todos esses dados, construindo essa arquitetura, construindo bases sólidas para que depois a gente possa brincar com esses algoritmos e trazer esses dados a favor de soluções para engajamento, para desenvolvimento, para atração de pessoas. A gente vai na tentativa também, vamos já usar um pouquinho disso, vamos já usar um pouquinho daquilo, até para trazer um pouco mais de tangibilidade para o processo. Mas hoje a gente está nesse bastidor, construindo essas bases. E o que é muito importante, porque se existe esse caminho a ser construído, a ideia é trazer confiabilidade para o processo. Então, se você se antecipa, pode ser uma estratégia meio errada, principalmente porque quando a gente fala de People Analytics, a gente está falando sobre os dados que envolvem as pessoas. E muitas vezes tem dados sensíveis, enfim, tem uma série de questões que precisam ser avaliadas, mas a gente vê, acho que para destacar o que você já bem explicou, essa parceria entre o time de tecnologia e o time de RH precisa ser cada vez mais forte, né Valeria? Muito, muito forte, porque às vezes a gente tem a competência dentro de casa, às vezes não, e a gente vai precisar buscar a parceria para a gente complementar isso. Então, essa parceria é muito importante. E uma coisa que a gente tem aprendido na prática também é um pouco desse controle da ansiedade, de mostrar esse resultado, porque a confiabilidade dos dados, muitas vezes, quando você fala de uma análise preditiva, poxa, você está tentando prever um comportamento futuro mediante alguns dados de probabilidade. Você tem que esperar esse futuro chegar para você ver se deu certo, se não deu certo, se aquilo fez sentido ou não, e até para ir calibrando esses algoritmos ao longo do tempo. Então, tem um processo de maturação que a gente não tem como passar isso na frente. Então, para mim, eu acho que é um grande resultado positivo o fato da equipe estar engajada pensando em dados. Então, se a minha equipe, independente de que etapa da jornada do colaborador ela estiver, pode ser na entrada, na contratação, no processo seletivo, no engajamento, no onboarding, no treinamento, nas ações de engajamento que a gente faz ao longo do tempo, não importa em que etapa da jornada a gente esteja. se os especialistas e os profissionais de RH estiverem pensando em não só executar, mas também catalogar esses dados, unir essas informações, registrar essas informações das experiências que a gente está tendo, para mim, já é um grande avanço. Já está mudando o modelo mental. Muito, porque muitas vezes a gente se encanta com as ações que a gente está fazendo e esquece de registrar. E esquece de trazer dados e informações analíticas que vai nos dar subsídios para que a gente possa, inclusive, melhorar o processo, trazer novidade, ações mais criativas, alguma inovação para o processo. A gente vai precisar de dados. E aí, lá na frente, na hora que eu descobri que eu não capturei esses dados, aí muitas vezes é tarde demais. Não dá para rechear o bolo. Não dá para rechear o bolo com ele já todo montado na mesa exposta. Então, assim, hoje, o meu grande, o meu resultado que eu posso capturar é ter uma equipe com mindset focado em dados. Então, eu estou fazendo uma ação aqui que é uma ação super gostosa, inovadora, criativa, de engajamento, mas estou registrando. Estou mantendo dados, estou mantendo informações, estou tendo indicadores, vejo os meus QPIs, faço análises depois. Então, fui lá, fiz um treinamento, aquela coisa super gostosa, sala de aula, ou um evento, uma convenção e tudo mais. Legal, o que a gente capturou disso? Então, além do momento produtivo ali, junto com o time, de engajamento, o que a gente capturou de dados disso? O que vai fazer a gente entender melhor o que a gente fez de bom, o que a gente pode mudar? Então, ter um RH focado nos indicadores, focado em dados, focado em trazer essas informações, vai fazer com que a gente crie programas, ações, muito mais assertivas se a gente usar isso agora. Perfeito, muito obrigada, viu? Foi ótimo ter aqui você com a gente e os exemplos que você trouxe, muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço muito o convite e a possibilidade de colaborar com esse processo de aprendizado que a gente está nesse momento da área de RH. Perfeito. Obrigada. Você está acompanhando a série RH Fast Talks Eficiência Operacional e Inovação no RH Desafios e Oportunidades, uma coprodução HSM Management e Único People. Convido você a continuar com a gente e assistir a todos os nossos episódios. Inovação no RH